Ai meu Deus do céu Ai olha ela ali de novo A caixa da K47 real Rapaziada Se lembram que eu fiz um vídeo Gastando 1200 diamantes na caixa da K47 real mano E eu salguei 6 peças Eu pensei que ia pra permanente e eu fiquei puto mano Olha ela aqui rapaziada Ela está com desconto mano Inclusive velho se você não sabe o CF Mobile Está com desconto aí Tanto na loja ali mano como na roleta aqui Está pela metade do preço aqui Então mano eu recomendo vocês aí roletarem agora Que vocês vão gastar metade Tipo ah é 14 mil diamantes para zerar a roleta Você só vai gastar 7 mil diamantes mano E vai ser muito mais barato E compensa muito mais mano E velho você vai poder pegar aí a sua M4A1 Cyborg de boa Tá ligado E velho Eu gastei 1200 diamantes Para tentar pegar a K47 real E eu não peguei Tá ligado E mano Tá porra Jão Que porra é essa A caixa está bugada Ela está dizendo que é da K Ei Jão Não Rapaziada Eu vou comprar 30 caixas 30 caixas mano Eu vou dar uma pausa aqui E eu já volto Mano Eu já estou com 15 caixas 15 caixas Eu vou continuar comprando aqui Eu vou ter que comprar mais Mais quantas Ah nem sei Nem sei mano Nem sei Só sei que eu vou comprar 16 Eu abri sem querer Ah vou ter que comprar outra Mano Mano Comprei 30 Foca em caixa Mano 30 foca em caixa Abro tudo Dá pra abrir tudo de uma vez mano Eu vou abrir de um em um mano Véi Eu quero muito ganhar Véi Bora mano Não mano Não faz isso comigo Não velho Não mano Não Ah o jogo está de sacanagem Com minha cara Mano Eu só tenho Eu só tenho 6 peças 6 peças 6 peças Tá ligado jogo Eu não sei se você entende Mas eu só tenho 6 peças Se eu podia me dar mais umas peças Eu já abri 5 caixas Ah veio capacete O que é capacete Véi Ai Didia Puta que pariu Didia não De peça Ah velho Não mano Ai da porra 6 Ó Já tem 12 peças 12 jogo 12 jogo Jogo Já tem 12 peças jogo 12 15 15 peças Sai o whatsapp Sai o whatsapp Já tem 15 peças jogo 18 peças jogo Jogo tem 18 peças 18 peças jogo Dá mais uma Eita poxa 18 20 peças 20 20 São 20 peças já Mano Quem que tá mandando mensagem Depois eu vejo Calma Tô jogando 20 peças 20 20 20 22 24 Mano Meu Deus 26 28 28 28 peças Jogo Ajuda jogo Mano eu vou comprar mais 30 peças Falta mais 30 Nossa 33 peças Mano eu quero pegar Eu quero pegar Eu vou pegar mano Só tem mais uma caixa Nossa mano Mano quantas peças ficou Quantas peças Nossa jogo Me trola não jogo 33 peças não rapaziada Eu vou comprar mais aqui mano Vou comprar mais 20 caixas 20 não mano 25 30 caixas Mais 30 vai Rapaziada esse vídeo tá sendo mais doído que tem mano Eu comprei mais 30 caixas rapaziada 30 caixas 36 36 38 38 peças 38 peças Não jogo Ae 40 peças Falta 20 Falta Falta 18 Falta 18 Falta 18 peças mano Nossa Falta 15 peças Véi Nossa mano 15 peças Nossa Meu Deus do céu Falta Falta 12 peças 12 peças 12 peças 12 peças Jogo 12 peças Jogo 12 peças Jogo Não Jogo Você tá trolando com a minha cara Jogo Tá de troleixos Velho Mano Mano 12 peças Eu vou pegar Foda-se Eu vou pegar Eu vou pegar Falta 10 10 peças Nossa Falta 8 peças 8 peças 8 peças cara 8 peças mano 8 peças Último Último Não velho Mano 8 peças Foda-se 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 8 peças Foda-se Foda-se 8 peças Bora 8 peças Meu irmão 8 peças Doido 8 peças Sabe o que é 8 peças 6 peças 6 peças jogo 6 peças jogo 6 peças jogo 6 peças jogo 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 Me trola não Jogo Jogo 4 peças 4 peças mano 4 peças 4 peças 4 peças viado Viado Falta 4 peças Viado Viado Falta 4 peças Viado Viado Não viado 4 peças Eu não vou gastar, mano, vou gastar dois diamantes tudinho, velho Quatro peças, mano Falta uma, uma peça Uma peça Deus, Senhor, Pai, Jesus Cristo, amado Senhor, grande e poderoso Me dá, me dá, me dá, me dá Pai, 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 pai Mano, seis mil diamantes eu paro Seis mil diamantes eu paro, velho Seis mil diamantes eu paro Seis mil diamantes eu paro Seis mil diamantes eu paro Mano, faltou uma peça, velho Uma peça, jogo Uma peça, jogo Jogo, filha da mãe Não, jogo Uma peça, uma peça, jogo Uma peça, jogo Mano Eu ganhei Eu ganhei Chupa, chupa Mano Uh, eu gastei quatro mil diamantes Quatro Fóquem Mil Diamantes Eu tô com cento e vinte dias de colete E cento e vinte dias de capacete Mano Me mata Mano Me xinga Pode me xingar Pode me xingar Eu gastei quatro mil diamantes Eu gastei quatro Fóquem Mil Diamantes Eu gastei quatro mil diamantes Quatro Mil Diamantes Eu sou muito burro Ei Que bosta Que bosta Eu sou muito burro Dá XP pelo menos Uhul Traje raro Carregamento rápido Uhul Ei Que bosta Eu não fiz isso Mano Eu vou desmaiar Cara Eu não fiz isso Eu gastei Quatro mil diamantes Quatro Mil Diamantes Mano Eu tô com a pressão baixa Mano Eu gastei quatro mil diamantes Mano Eu tô com a pressão baixa Mano Eu gastei quatro mil diamantes Mano Rapaziada Deixa o seu like Mano Se inscreve no canal Mano Eu Nossa Mano Eu gasto esses seis mil diamantes Fodeu É nóis Falou E tchau Eu não vou nem Mano Eu vou postar esse vídeo assim mesmo Que eu tô com Mano Eu não tô conseguindo editar Véi